Olá, muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá? Hoje eu vou falar do módulo de diversidade com GPS aqui, ó. Nosso módulo aqui, ó, projeto nacional aqui, tá? Feito aqui na nossa empresa, pela nossa engenharia. Ele utiliza aqui, ó, um módulo híbrido de diversidade, né, de combinação aqui, entrada de duas antenas de GPS, ó, aqui é uma antena de alto ganho compacta de 30db e aqui uma outra antena aqui, compacta de 30db. Essas antenas aqui operam de 2,7 volts até 5 volts. Aqui o LED piscando aqui, ó, é um indicativo, ó, ele é tão forte que chega a inibir a câmera. É um indicativo, ó, deixa eu desviar ele um pouquinho aqui. Ele é um indicativo que está sincronizado e mandando um pulso aqui. Esse aqui indica que tá ligado. E aqui é o LED de sinalização TXRX, só que é tão rápido que eles ficam acesos direto. A troca de dados aqui é intensa, né? Ele comunica diretamente com a porta USB, ó, tá ligado aqui no nosso computador. E aqui é o software de análise aqui, ó, pra comprovar que a antena está funcionando, módulo de diversidade, né, ó. Eu já tenho satélites que não traqueiam aqui, né? Aqui nós temos visíveis aqui, ó, 14 satélites e sincronizado 3 satélites, que é o suficiente aqui pra operar aqui o sistema. Agora eu mudei aqui um pouquinho, tendo a sincronizou 4. Aqui a constelação de satélites, isso aqui é a terra, né? O plano da terra pra cima. E aqui eu vejo estão satélites aqui, ó, em cima da nossa cabeça aqui, tá bom? Muito legal, né, gente? É um software de comunicação de análise. E essa casa aqui do nosso módulo de diversidade, você consegue um ganho maior, tá? Utilizando duas antenas. e vão 3, aqui, 2,5 metros de cabo, pra você deixar um na ponta do veículo do seu trator e outro na outra ponta. Com isso você aumenta a precisão e o ganho dos satélites. E reduz, né, consideravelmente a perda do recebimento dos satélites, tá? Tomar sinal aí. Chegando, ó. Aí a sacada também que eu vou mostrar aqui agora, é que nós estamos em um ambiente indoor, ó. Eu vou levantar aqui, ó, no laboratório, ó. Aqui é um teto de laje, tá vendo? Até o laser aqui, batendo aqui do LED, aqui, ó. Aqui é um teto de laje e em cima tem um telhado ainda. E você vê que o negócio é robusto, ó. Mesmo fechado aqui, temos sinal de satélite aqui. Por isso que ele é comprometido aqui, ó. Algumas falhas aqui. E aqui a janela do laboratório, tá bem distante da gente aqui, né, ó. Você só pra gente ver aqui. Tá bom? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade aqui e alto desempenho, tá? Vou mostrar um pouquinho o ganho da antena aqui, ó. Aqui é a nossa antena de GPS compacta. 30 dB. E os dados técnicos dela aqui, ó. Bom, gente, somos uma empresa aqui nacional, tirando empregos aqui no Brasil. Queria agradecer aqui a oportunidade aqui de você assistir nossos vídeos. Muito obrigado, ó. Não esqueça de se inscrever no canal aqui e deixe seus comentários. Vou deixar o link aqui embaixo onde comprar esse módulo receptor e as antenas de GPS. Ideal, então, para máquinas de coleta de dados, para equipamentos de colheita. No meio rural, tá? Ligador em tratores, etc. Caminhões, rastreadores. Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.